Como que dá para fazer financiamento de campanha, já que o principal argumento de quem defende o aumento do fundo eleitoral é que ano que vem as eleições municipais, em 2020 as eleições municipais vão ter bastante candidato e tal, como que dá para financiar a campanha sem esse dinheiro? Primeiro, se dinheiro vencesse a eleição, o Meirelles era presidente. Segundo, se fundo eleitoral vencesse a eleição, o Alckmin era presidente. Ambos perderam e fracassaram miseravelmente nas suas campanhas. Os deputados federais com maiores votações, os deputados estaduais com maiores votações, não utilizaram dinheiro público. Foi doação de pessoa física. Eu, inclusive, defendo doação de pessoa jurídica, eu defendo doações de empresas. Nós já tivemos a experiência de proibição de doação de empresas no período pré-cólar e o que deu o resultado foi o escândalo do PC Farias. Inclusive, a doação empresarial foi permitida como conclusão e sugestão do relatório da CPI do PC Farias, porque viram que não adiantava nada proibir o financiamento empresarial, porque aquele que quer fazer sacanagem vai fazer via Caixa 2, e aquele que não quer fazer vai deixar de ter o financiamento. Então você está jogando na clandestinidade aquele que quer fazer um negócio honesto, que vai deixar de receber, e beneficiando aquele que quer fazer nas escuras. Quem aqui é ingênuo o suficiente para achar que acabou Caixa 2, que acabou corrupção, que acabou propina, só porque foi proibida a doação empresarial? É o contrário. Hoje, além de você ter o fundo eleitoral nas mãos dos caciques partidários, o que é absolutamente antidemocrático, porque você concentra o dinheiro em quem já está eleito, você também tem o Caixa 2 e tem a doação empresarial, só que clandestina.